Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar de O Filme Invisível, o novo filme da Netflix. Eu confesso que eu fiquei muito curioso para assistir esse filme por causa da Maria Valverde, que é uma atriz que a gente já viu estrelando o filme Fomos Canções, que eu fiz resenha aqui no canal, se você ainda não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá assistir. E eu fiquei muito curioso para saber como seria a atuação dela no thriller, que é o gênero desse filme. Apesar de eu achar que esse filme não passa para ser um thriller, ele passa para ser um drama com suspense no meio, ele é um drama com suspense. Então eu quero falar um pouquinho desse filme, que é um filme complicado, porque as atuações estão incríveis. Eu gostei muito da atuação tanto da Maria Valverde e da Dolores Fonze, mas o resto do filme, o roteiro, o enredo, me deixou um pouco na dúvida e não foi tão revelador quanto eu esperava. Eu esperei até o final para eu tentar entender o contexto do filme e o que eu entendi, eu vou tentar retratar aqui para vocês. Mas o que parece é que o que a gente entende não é realmente aquilo que a diretora, que os roteiristas quiseram passar para a gente. Mas vocês vão entender isso ao longo do vídeo. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você ser notificado que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Pegue seu pipoca, pegue seu chá, pegue seu café e bora falar comigo de O Filme Invisível. Bom, já vou deixar aqui avisado para vocês que esse vídeo vai conter spoilers. Não tem como eu fazer um vídeo sobre esse filme sem dar spoilers para vocês, porque o filme é bem confuso e a gente precisa usar argumentos de spoilers para a gente conseguir explicar as nossas teorias que a gente tem sobre esse filme, tá bom? Então já está avisado aí para vocês, assistam o filme, depois vocês voltam aqui e a gente conversa um pouquinho sobre O Filme Invisível. Eu vou passar aqui só uma introdução para a gente tentar argumentar as questões, as teorias que a gente tem sobre esse filme. O filme ele conta a história de uma mulher, que ela é mãe de uma menina e ela vai passar o verão em uma cidade, em uma cidade do interior, onde nessa cidade ela é cheia de plantações de trigo. A gente já consegue notar quando ela chega que essa cidade é lotada de plantações de trigo. E quando ela chega nessa cidade, ela já nota que a cidade tem um ar mais misterioso. A gente nota que essa cidade traz um ar misterioso para a gente. E no início do filme, a gente já começa tendo um suspense que a gente vê a personagem principal, interpretada pela Maria Valverde, sendo arrastada por alguém. A gente não sabe quem é essa pessoa que está arrastando ela. Depois a gente vai descobrir que quem está arrastando ela é o Davi. Então a gente fica na dúvida, por que ela está sendo arrastada? O que está acontecendo com ela? E a todo momento, o Davi, ele fica falando no ouvido dela, fica falando coisas para ela prestar atenção nos detalhes, fica falando para ela prestar atenção em tudo, em tudo na cena. E eu interpreto isso como ele está falando, é para a gente que está assistindo e não para ela. Para a gente prestar atenção aos detalhes em tudo que está acontecendo. E o que eu interpretei através disso, é que a gente, olhando os detalhes, a gente consegue prestar atenção nos agrotóxicos que eles estão jogando em toda plantação de trigo. Então o problema desse filme não é necessariamente a parte do sobrenatural. O que acontece com esse filme é a questão de que todas as pessoas que moram nessa cidade, elas são afetadas pelo tanto de agrotóxico que eles jogam nessas plantações, nessas plantações de trigo que tem na cidade. Então foi isso que eu interpretei através desse filme. Mas eu não tenho certeza se eu estou certo, porque o filme, em algum momento, ele não tem nenhuma vontade de explicar para a gente o que está acontecendo. A gente não entende o final, por causa que o menino, ele teve a sua alma dividida lá pela aquela bruxa, e tem a história da menininha que também teve a alma dividida pela bruxa. O que eu entendi a partir disso, no final, que o menino entra no carro do pai da menina, é que ele está com a alma dividida pela menina? Será que ele também é filho do cara? Porque uma parte da alma da menina foi parar no corpo do menino? Eu não consegui entender isso, sabe? O filme, a todo momento, ele fica tentando te explicar todos os elementos, tudo o que está acontecendo na história, só que ao mesmo tempo ele não te explica nada. Ele vai jogando um monte de coisa, vai jogando flashbacks, vai jogando o menino falando no ouvido da mulher, e a gente não consegue acreditar no Davi. Nenhum momento a gente consegue ter veracidade nas coisas que o Davi fala, por ele ser uma criança e a gente nunca acreditar em uma criança, sabe? Porque a gente não vê a criança como narrador confiável, a gente, a todo momento, a gente não consegue prestar atenção nisso, porque a gente vê que quem está falando é uma criança. Então a gente fala assim, será que eu devo prestar atenção mesmo nos detalhes? Aí fica complicado pra gente, né? Aí a gente tem a Dolores Fonzi, que é a mulher lá que interpreta a Carola. Eu só entendo que a personagem da Maria Valverde acaba se apaixonando por ela, ou elas criam uma amizade muito forte, com um vínculo muito forte. Mas o que eu percebo é que as duas acabam se apaixonando. Pelo que eu entendi, foi isso. E as duas acabam criando um vínculo tão forte entre elas, que a gente vai vendo que elas não conseguem ficar sós. Elas não conseguem ficar umas sem a outra. E a Amanda, que é a personagem principal, que ela tem uma conexão tão grande com a filha dela, que dá o nome do filme, O Fio Invisível, que as duas nutrem um fio invisível de perigo. Quando a menina tá longe, ela sente isso, e ela sempre tá vendo quando a menina tá correndo perigo, pra ver se ela tem uma certa distância segura, pra poder ir lá socorrer a menina, se ela passa por algum perigo. Ela vai se distanciando da filha dela, através do momento, a partir do momento que ela começa a se aproximar da Carola, a partir do momento que ela consegue nutrir esses sentimentos pela Carola, ela começa a ter mais conexão com a Carola do que com a própria filha. Foi algo que eu entendi a partir dessas histórias aí, a partir do que foi contado. Outra coisa também que eu posso falar da Carola aí, é que o filme, ele trata a Carola como se fosse uma mulher histérica. A gente não consegue entender nada sobre a Carola. A gente vê que ela nutre um carinho pelo filho dela, ela nutre um carinho pela Amanda, ela nutre um carinho por todos. Ela é uma mulher, assim, super caridosa, uma mulher super... que sempre tá procurando o melhor pra todos que estão à volta dela. Porém, a partir do momento que ela acaba perdendo o filho dela, entre aspas, ela acaba se tornando uma mulher mais fria com o próprio filho, uma mulher mais fria com o marido. Ela acaba se tornando uma pessoa totalmente insegura. O que eu posso dizer desse filme? O filme é confuso. Você vai ficar lá 90 minutos assistindo aquele filme. Aquele filme é maçante. É umas imagens lindas. A fotografia desse filme, eu não posso negar que é uma fotografia perfeita, uma fotografia maravilhosa. As atuações também estão dignas. São, assim, perfeitas. Eu gostei muito da atuação das duas personagens principais. São, assim, incríveis. Maria Valverde, gente, atuou incrivelmente bem. Depois que eu vi ela em Fomos Canções, eu virei fã dessa mulher, porque a atuação dela é, assim, incrível, incrível mesmo. Porém, o que peca nesse filme, que eu disse lá no início, é o roteiro, porque ele não explica pra gente nada. Ele não explica o que realmente está acontecendo no filme. E a gente chega no final com o mistério lá do menininho entrando no carro. A gente não entende o que aconteceu. O que aconteceu? Será que são os agrotóxicos mesmos que causaram tudo que está acontecendo? Será que foi o agrotóxico que matou o cavalo lá no início? A gente não entende. Vocês conseguem entender a minha indignação? É que a gente não entende o filme. O filme, ele não se dá o trabalho de explicar as coisas básicas pra gente. Ele não se dá o trabalho de dar um final pra gente no filme. A gente sabe que a Amanda morre, mas a filha dela não se torna a mesma, porque ela acaba passando lá pela Casa Verde, ela acaba trocando de alma lá, dividindo a alma dela no meio. Mas e aí? Eu acho que a gente precisaria de um segundo filme pra gente entender essas histórias. A gente precisaria de um segundo filme pra gente interpretar. A todo momento, eu começo a me questionar se eu sou a pessoa mais ideal pra assistir esses filmes de thriller, esses filmes de terror, esses filmes de suspense, sabe? Porque eu não consigo entender. Todas as vezes que eu assisto esses filmes, mas cabeça, eu não consigo entender. Eles floreiam muito os filmes, e eu não entendo nada. Pra eu fazer esse vídeo aqui, eu tive que ler um monte de crítica na internet pra eu entender as coisas que estavam acontecendo no filme. E praticamente a maioria das críticas era eu não entendi o filme. Então essa é a complicação do filme. A nota que eu daria pra esse filme, eu daria a nota 2. E 2 só por causa das atuações e da fotografia, porque roteiro mesmo, que é o principal, o filme é assim, uma piração louca, você não vai entender nada. Nada mesmo. Mas se você entendeu, você que tá assistindo esse vídeo, você entendeu? Me conte aqui nos comentários o que você entendeu desse filme e me explique, por favor, desse filme, porque eu sou muito burro pra entender ele. Não é possível que eu sou tão burro assim pra não entender uma história de um filme. Então, por favor, se você entendeu, me conte aqui nos comentários que eu vou precisar saber. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva aqui no canal se vocês não são inscritos. E não se esqueça de deixar o sininho de notificações pra vocês serem notificados quando lançarem um vídeo novo aqui no canal. E por favor, gente, não me xingue aqui nos comentários, é porque eu só queria compartilhar a minha indignação com esse filme que eu não entendi. Eu sou muito burro pra não entender esse filme. Eu vou colocar no título. O Filho Invisível é o filme que me fez eu me sentir burro. Eu vou colocar alguma coisa assim nesse título porque eu me senti muito burro porque eu não entendi a história. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por terem assistido esse vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau 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 O que é isso?